A partir do dia 13 de outubro, quem tem animal de estimação, especialmente aquele cachorrinho maravilhoso, lindo, que você gosta, e não tem o hábito de levar sacolinha ou um jornal para recolher as fezes deles, deve ficar atento. Afinal, a Prefeitura garante que as pessoas vão ser multadas quem for pego, efetivamente, esquecendo de recolher as fezes dos animais. Algo providencial, importante, porque realmente é impressionante a quantidade, infelizmente, de excrementos que ficam espalhados pelas ruas, provocando saúde para a população, problemas sérios de saúde para a população e, principalmente, o meio ambiente, porque as fezes não recolhidas acabam caindo com a chuva, principalmente, ou com lavagem, acabam caindo, obviamente, nos bueiros, os bueiros vão para os canais e, dependendo da situação, acabam indo, obviamente, para o mar e trazendo doenças para as pessoas, para os banhistas que costumam frequentar as nossas praias. É o que a gente chama de poluição difusa, que são vários componentes agressivos ao meio ambiente que acabam contribuindo para esse tipo de problema. Então, lembre-se, se você não tem o hábito de recolher as fezes do seu animal, comece a pensar e repensar nessa atitude. Leve uma sacolinha, retire as fezes, jogue no vaso sanitário da sua casa. Essa é a atitude mais correta. Se não der, pelo menos deixe, pelo menos, numa lixeira. Não é o ideal, mas é uma situação melhor do que deixar efetivamente no chão, porque, volto a dizer, isso pode e traz problemas sérios de doença e saúde para a população. Portanto, fique atento. Agora, o que é importante é que essa lei não fique só no papel. Ou seja, a lei já existe, só que a multa é uma multa de R$50. A ideia é triplicar, vai para R$150. Mas não adianta efetivamente só ficar no papel. Tem que ser colocada em prática. Se não, vai ser mais uma lei morta que não vai adiantar absolutamente nada. Espera-se que efetivamente haja uma fiscalização e multas efetivas para aqueles que não contribuírem ou não ficarem atentos para essa resolução e essa lei que passa a vigorar efetivamente com essa multa de R$150 a partir do dia 13 de outubro.